E os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 57% em setembro, na comparação com setembro do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, a redução no bioma foi de 49,5%, também em relação ao mesmo período de 2022. O IBAMA aumentou em 139% os altos de infração por crimes contra a flora, de janeiro a setembro, e contou com parceria de órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e as Forças Armadas. Mas, no Cerrado, os dados não são nada animadores. Os alertas de desmatamento em setembro aumentaram 149% no acumulado de janeiro a setembro. O aumento foi de 220, ou melhor, foi de 27%. Estima-se que, pelo menos, metade do desmatamento que ocorre no Cerrado apresente algum tipo de ilegalidade. O Ministério do Meio Ambiente está em diálogo com os estados para melhorar as ações de monitoramento e controle no bioma.